Música 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 A runa dele bateu ele bateu NI NOC Música 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 Bira Música 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 vai para o Evangelho oi para o Evangelho vai para o Evangelho oi para o Evangelho oi para o Evangelho oi para o Evangelho oi para o Evangelho bora, bora em cima, em cima puxa o meu边 bora lá, você de novo você de novo ai, isso mexe pra direita imóvel A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A final do GP feminino, se fazem nunca 54 quilos, Luna Lima e Bianca Lana. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. A primeira luta foi o Carvalho, o Cia Fait e o Raul Melo segundo time. Que 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 ele fez? Não me diga! 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 Boa! Não vai! Sem fácil não, mano! O que é isso, mano? Para quem ainda não ouviu a nossa mente tem sanduíche natural para o bico a 10 reais Toca bola Vai na casa! Vai na casa, mano! Vamos! Vamos! Vai para ele! Vai para ele! Vai para ele! Vai para ele! Tudo isso! Vai para ele! Vai para ele! Vai para ele! Vai para ele! A direita em cima! A direita em cima! Vai para ele! Isso! Dois! Vai para ele! Cusado direto! Cusado direto! Cusado direto! Isso! Cusado direto! Desculpa! Nessa o golLE de medo! Porra para ele! Porra para ele! Porra Rafa都 direto! Edithさん, esquerda! Mais um! Desculpa! Em cima Porra! Esculpa! Padre o after! Member letra do air! Em segundos! Isso! Começa de novo! Começa de novo! Começa de novo! Vai aquela de novo! Vai aquela de novo! Em cima! Em cima! Então é... Não, não é? Não, não! Vem! 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 Obrigado. Por decisão de medida, vencedor da luta com a terra do Correio Azul. Correio Azul.